Se você tem diabetes e está procurando um alimento que possa te ajudar a melhorar esta condição de saúde, presta atenção na dica de hoje, pois nós vamos falar do poder da abobrinha. Você tem o hábito de consumir aí na sua casa? Se não, começa a fazer isso hoje mesmo. Afinal de contas, consumir abobrinha todos os dias aí no almoço em forma de salada pode ajudar no controle da diabetes. Como tem pouco carboidrato, a abobrinha tem baixo índice glicêmico e por isso mantém os níveis de açúcar equilibrados, podendo ser consumido também por quem tem diabetes e também para quem quer prevenir aí que essa doença apareça. Pode inclusive ajudar na formação de dentes e ossos. Pode ser um alimento fonte de cálcio e potássio e fósforo. A abobrinha ajuda a manter os ossos fortes e saudáveis. Sendo recomendado principalmente para idosos. Talvez você não saiba, mas abobrinha também tem uma função antioxidante. A abobrinha tem muita vitamina C e também coreteno, que de acordo com alguns estudos, podem prevenir alguns tipos de câncer, como por exemplo, o câncer de próstata, mama e de pele. Então, é excelente tanto para homem quanto para mulher consumir aí a abobrinha. Sem contar que também pode ajudar você que está querendo perder alguns quilinhos extra, já que a abobrinha tem pouco carboidrato, ou seja, tem poucas calorias e é rica em água. Facilitando assim no controle da fome e favorecendo o emagrecimento. E devido suas fibras, você vai ficar saciado por bastante tempo após consumi-la no almoço, te fazendo comer menos ao longo do dia. Você é do tipo de pessoa que tem problemas na hora de ir ao banheiro? Sofre com prisão de ventre? Comer abobrinha com casca facilita aí no funcionamento do intestino, pois este legume tem uma grande quantidade de águas e também de fibras, que ajuda a hidratar e formar as fezes, facilitando o trânsito intestinal e combatendo assim a prisão de ventre. Dessa forma, também ajuda a facilitar a digestão, sendo excelente para quem tem problemas digestivos. Por ser rico em águas e fibras e por ter pouco carboidratos. Também é muito baixo em gorduras. A abobrinha é um vegetal de ótima digestão, sendo excelente alimento para quem tem gastrite ou má digestão. Por exemplo, olha só quantos benefícios incríveis você vai ter aí ao consumir diariamente a abobrinha. A melhor forma de consumo é na sua forma cozida e na salada na hora do almoço, principalmente. Você vai sentir aí a saúde voltar ao seu corpo, consumindo mais este legume na sua alimentação. Conta para mim nos comentários se você tem algum dos problemas citados aqui nesse vídeo. Se inscreve se for nova.